Qual é a diferença das funções de um deputado estadual para um deputado federal? Boa pergunta. Quem mandou? Também é o Silva. Vamos entender a minha resposta. Um deputado federal tem uma abrangência muito maior que um deputado estadual. Um deputado federal trabalha para o governo federal, para o Brasil inteiro. Eles ajudam a tomar decisões que afetam o país, todos os brasileiros. Inclusive, eles podem fazer leis que também têm vigor no Brasil inteiro, que também afetam a todos os brasileiros. Os deputados federais fiscalizam o trabalho do presidente e de sua equipe para ver se realmente eles estão fazendo de fato um bom trabalho. Inclusive, os deputados federais têm autonomia até mesmo para pedir certas explicações fiscais. Os deputados federais também podem ajudar a decidir como serão gastos os dinheiros que o Brasil arrecada. No caso dos deputados estaduais, é praticamente a mesma coisa, só que a diferença é que a nível Brasil, dos deputados federais, os estaduais são limitados ao Estado. Ou seja, eles tomam decisões que afetam ao Estado, eles ajudam a criar leis que apenas afetam ao Estado, eles também fiscalizam o trabalho dos governadores, e claro, também podem ter acesso ou solicitar alguma... explicações fiscais. Praticamente essas são as principais diferenças.